E aí pessoal, chique na bota, onde a notícia acontece, o amigo de sempre Fabiano Cavalari aparece, agradecendo em primeiro lugar a Santíssima Trindade, a Nossa Senhora, incansavelmente agradecendo, é pouco ainda que a gente agradece, com certeza, e igualmente ao Ateliê Denise Reborn, aquele que promove para você o sonho de se ter uma boneca personalizada, já pensou nisso? Então acesse lá no Google, www.ateliadeniserborn.com.br Bem, hoje eu quero fazer um convite, de acordo com o que nós estamos sabendo, em torno de uma semana, agradecendo ao Dom Gregório, da Igreja Santo Antônio de Pado e da Capela Sagrado Coração de Jesus, aqui no Campos Elísio em Beirão Preto, forte abraço Dom, que foi divulgado já no WhatsApp, e foi reiterado na celebração com Dom Bernardo, abraço a ele também, no último domingo, em torno de 6h35, 6h40 da tarde, após a celebração do último domingo, na mesma igreja, Santo Antônio de Pado, aqui no Campos Elísio em Beirão Preto, Hoje, quarta-feira, dia 11 de julho de 2018, após a celebração da noite, a partir das 7h30, por sinal, entre 7h e 7h30, aqui no Campos Elísio, na rua Paraíba, entre a travessa Maestro José Delfino Machado da rua Goiás, depois da celebração, porque como se não me engano, hoje é dia de São Bento, São Bento é o patrono desses monges, que ali são monges olivetanos na Santo Antônio, então ele é o protetor deles, não é? Eu não lembro a palavra agora aqui, é, é o protetor, então a ordem deles, da ordem deles e deles, por sinal, então vai haver essa, essa confraternização, com bolo, refrigerante, gratuito para o pessoal, e após a celebração, a partir das 9h30 da noite, segundo está lá na mensagem, E eu não sabia, é uma festa tradicional, que há muito tempo acontecia aqui em Ribeirão Preto, e serve como informação, curiosidade, então, você que é católico, você que não é, você que é devoto de São Bento, você que já ouviu falar, que tem interesse em saber, participe, estão todos convidados para participar, E eu agradeço ao Dom Bernardo, agradeço ao Dom Gregório, principalmente ao Dom Gregório, que mandou essa informação através do WhatsApp, vocês estão vendo que o WhatsApp está sendo bem quente ultimamente, Facebook também, São redes sociais que tem nos ajudado muito no nosso trabalho aqui, então, participe, é hoje, a partir das 7h30 da noite, mais ou menos, mas a confraternização deve ser a partir das 9h30, Rua Paraíba, entre a Goiás e a Travessa Maestro José Delfino Machado, Goiás também é uma rua, aqui no Campos Elídeos, em Ribeirão Preto, e lembrando que São Bento é patrono da Europa, Então, para vocês verem como é, forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima, para me achar nas redes sociais é fácil, Fabiano Cavalari, Cavalari com dois Eds, No Facebook, em Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, LinkedIn, blog, fabianacavalari.blogspot.com, gmail, cavalarifabiana.gmail.com, aqui no YouTube, se inscreva, compartilhe o canal da Nova Televisãozinha e o WhatsApp 1699767936, Tem denúncia, tem curiosidade, não quer identificar, manda o nome ou o título que seria e a cidade para a gente postar, beijão a todos, uma ótima semana, quem está de férias bom descanso, quem não está de férias bom trabalho e bom estudo, A França ganhou da Bélgica, hein? E aí, Copa da Rússia 2018, vamos aguardar o que vai acontecer, forte abraço!